salve salve rapaziadinha estamos de volta aqui e hoje vamos diretamente para o nosso pick and challenger e senhores esse vídeo não é uma recomendação de aposta tá o titi aqui vai fazer o pick and challenger dele eu vou em busca sim do redondo lá ele mil vezes né mas não venham comigo assim eu vou fazer o meu palpite tá não tô falando para vocês fazer igual você quiser acompanhar e tal tudo bem beleza mas eu tô gravando esse vídeo apenas para trazer né o meu pick and challenge o meu palpite do jogo e antes de eu sair fazendo aqui eu quero usar com vocês um site aí e a gente consegue simular entre aspas óbvio né o palpite que a gente acha que vai acontecer pra gente poder simular e no final ver quem passa 30 31 32 e a rapaziada que é eliminada né enfim é a gente só pode tentar os 30 e os 03 e a galera que passa 31 32 são as opções o resto a gente não consegue usar não mudou isso né a gente tem que acertar 5 para poder ganhar é o próximo estágio do desafio né a gente mostrar o site com vocês aí agora é isso aí é o site que a gente vai usar tá é o meijor spot im barra 24 copenhagen eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês poderiam acompanhar tá mas basicamente aqui a gente consegue simular é as partidas né de forma que que vai acontecer é lembrando que isso é só um palpite meu tá é obviamente eu vou estar indo com o coração também que eu quero que o brasil que o brasil ganhe né mas enfim é o primeiro confronto aqui seria cloud9 versus extaz né se não me engano é uma coisa assim depois cloud9 já tá até marcado aqui a gente seleciona né e automaticamente a cloud9 ela fica aqui ó um zero né como se fosse o vencedor desse aqui e ter no fire contra de mongols né aqui deixa eu ver aqui o nome do outro extactique extaz é perdão não não usem extaz é extactique é porque eu não lembrei o nome mas enfim eterno fire versus de mongols eu acho que a eterno fire passa em se contra imperial imperial já começou pegando uma pedreira né é um jogo difícil mas eu ainda acho também quem se passa até a pecas né contra a tem acho que a tem tem condições de ganhar mas eu acho muito difícil tá é jogando sempre jogar 6 em busca do redondo a pecas passa herói que versos lá é limizinho né herói que passa é 9 pandas versus a ancal eu acho que vai ser um jogo difícil mas acho que ainda vou com a nova pandas com a inversal eu acho que eu vou passar o também furia e lexi esse aqui é o confronto né professor verso que eu dizer já no primeiro dia de mês já começa aí a dificuldade mas enfim eu ainda vou na fúria também basicamente já tá meio que selecionado aqui né são os primeiros é honestamente eu não acompanho muito é tipo o goi o sal esses esses outros times aqui eu não acompanho tá cara então tipo assim por isso que eu tô meio que é dando a minha opinião mais ou menos sincera é clode 9 versus furia eu ainda acho que a clode 9 ganha também eternal fire e sal eu ainda acho que a eternal fire ganha a nova pandas e anse eu acho que a anse ganha a pecas herói que eu vou de herói que estates que versus legacy eu acho que é estates ganha the mongols e coi eu vou de the mongols imperial e e e amical eu acho que eu vou de imperial mano eu acho que eu vou de imperial pen versus linvision eu vou de pen é no 2-0 aqui do próximo round no terceiro round herói que e clode 9 eu ainda acho que clode 9 vai melhor eternal fire e anse eu vou de anse apk's e imperial eu vou de apk's 9 pandas e pen eu vou de 9 pandas sal e de mongols eu vou de sal furia estática cara vai ser um jogo difícil mas acho que a furia tem mais chance apesar do nosso sucesso está bem abaixo do essa rapaziadinha aí né mas acho que a furia consegue ganhar aqui linvision contra a legacy eu acho que a legacy ganha eu acho que é uma chance amcal e coi eu vou de coi então a gente já tem aqui a nossa classificação supostamente do 3-0 que seria clode 9 e anse e o 0-3 seria lin e ancal bom não sei essa é só uma opinião minha mais ou menos 9 pandas vezes eternal fire eu acho que eternal fire ganha herói que salve herói que ganha cliquei de novo bloqueei sem querer furia e apk's eu acho que apk's ganha static e coi a coi eu acho que leva demongols e legacy eu acho que é demongols leva imperial e pen eu acho que é imperial leva e aí a gente tem os 3-1 que seria eternal fire herói que apk's e os 1-3 seriam static e pen e legacy ficando nos dois dois tem imperial e sal eu acho que a sal ganha furia e coi eu acho que a furia ganha 9 pandas e demongols eu acho que a 9 pandas eu acho que ganha bom então a gente termina a nossa nosso posto pick and challenge aqui né essa é só uma simulação eu não sei tá cara pode acontecer muita coisa é muito difícil principalmente agora que você tem que acertar exatamente o 3-0 é bem complicado né mas eu acho que a gente tem chance sim então a gente vai tentar aí é esses aqui é ence e cloud9 como 3-0 eternal fire heroic apk's sal furia 9 pandas classificando diretamente e o 0-3 lin e ankal então eu vou voltar lá pro CS pra gente poder fazer o nosso nosso pequenininho já lá dentro do CS bom já dentro aqui do nosso CS de novo o que a gente botou 3-0 foi a cloud9 e a ence e o 0-3 a gente colocou a lin e ankal né e os que passam direto se não me engano heroic uria passam direto não que passam né eternal fire 9 pandas quem foram os outros era apk's né e a sal basicamente os que estavam aqui em cima mesmo e o 0-3 foi isso mesmo se não me engano ankal e a lin bom enfim esse ficou aí o nosso pequeno challenge o resto a gente não consegue né vamos salvar aí e fizemos aí o segundo desafio e vamos torcer pra dar certo né mano esse é o nosso pequeno challenge agora a gente tem duas opções pra acertar o 3-0 a gente tem que acertar né ou então a gente acertar os 5 que passa aqui é difícil se um desses aqui passar no 3-0 tipo já caga muito né já atrapalha muito é muito provável que um desses aqui também não sai 0-3 0-3 sempre dá errado né e enfim mano esse é o nosso pequeno challenge na verdade é o meu pequeno challenge né não repito né não é uma recomendação é apenas a minha opinião é o meu é a minha opinião né o meu meu pequeno challenge é o meu palpite enfim mas antes de ver esse vídeo por aqui se você gostou do nosso vídeo deixa aqui like fortalece demais o canal se inscreve aí pra não perder os próximos novidades e a gente volta depois pra ver como ficou o nosso redondo ai meu Deus que fase valeu rapaziada tamo junto all i need is 10 more minutes 10 more minutes with you let me give it a one last shot will i ever